Fala pessoal, parei aqui em Piranguinho, uma cidadezinha aqui de Minas Gerais para dar uma descansada. Agora são, creio que umas 4 horas da tarde. Rodei hoje um pouco mais de 83 quilômetros, acredito uns 85 quilômetros. E parei aqui nessa igreja, pedi pra moça ceder um lugar pra dormir. Ela ceder esse lugarzinho aqui, estamos aqui já. Cochonetezinho no chão, cochonete, bike tá aqui do lado, as coisas ali. Hoje eu não vou montar a barraca porque aqui é coberto, então não precisa, pelo jeito que é quente também, pra montar a barraca vai cozinhar dentro dela. Então vou, só o colchonete aqui, tem uma, tem um sapo de dormir, já que eu vou tirar ele. E é isso aí, amanhã, 5 horas de amanhã, continuamos aí, sentindo um pouso alegre e subindo. É amanhã, amanhã tem mais vídeo aí pra vocês irem acompanhando aí, beleza? Dá uma curtida aí, compartilha o vídeo no YouTube, pra alcançar mais pessoas, beleza? Valeu, obrigado!